O meu sou Vitor, o orgulho de Goiás Jodam no teu solo valiosos minerais És de nossa imensa pátria amada varonil Uma grande esperança no futuro do Brasil Tu és como mãe para teus filhos E sabes como neles investir Tu os preparas com dignidade Pois teus filhos na verdade são tesouros para ti Tu os preparas com dignidade Pois teus filhos na verdade são tesouros para ti O meu sou Vitor, o orgulho de Goiás Jodam no teu solo valiosos minerais És de nossa imensa pátria amada varonil Uma grande esperança no futuro do Brasil Teus campos, tua fauna, tua flora São preservados por teus filhos com amor A natureza cheia de tanta riqueza Nos garante com certeza a vida que tem mais valor A natureza cheia de tanta riqueza A natureza cheia de tanta riqueza Nos garante com certeza a vida que tem mais valor Tu és ouvidor, o orgulho de Goiás Jodam no teu solo valiosos minerais És de nossa imensa pátria amada varonil Uma grande esperança no futuro do Brasil A cor marrom de sabadeira Representa o solo rico em minerais E o branco tão alto quanto a neve Lá no mastro se eleva como símbolo da paz Tu és ouvidor, o orgulho de Goiás Jodam no teu solo valiosos minerais És de nossa imensa pátria amada varonil Uma grande esperança no futuro do Brasil Uma grande esperança no futuro do Brasil Uma grande esperança no futuro do Brasil